Olá! Pronto para duas ideias legais de artesanato nesses vídeos rápido? Bom, a primeira ideia é com esses potes de vidro. Depois de limpar bem com álcool, eu vou delimitar aí com fita crepe a parte que eu quero pintar. Essa fita crepe que eu uso é da Grid Brasil. Vocês encontram no site gridbrasil.com.br Coloco uma fita, coloco em seguida a outra bem juntinha e retiro a de baixo. Assim, eu consigo delimitar a parte que eu quero pintar e na altura certinha. Em cima, a mesma coisa, olha. É só ir colocando e tirando e aí você consegue delimitar bem. As tampinhas eu vou colar uma na outra. Olha. Uma tampa maior, depois uma menor. Coloquei essa flor de resina aí em cima e fiz com as tampas menores também. Vou passar primer acrílico em toda a parte que eu quero pintar. Esse primer acrílico que eu estou usando é da Fulcolo. Ele é importante você usar se você estiver usando tinta acrílica, tinta PVA, porque ele vai permitir que essa tinta possa ter aderência aí no vidro. Na tampa também, olha. Usei uma esponjinha, mas você pode usar pincel se você achar melhor para pintar. Passe uma de mão de primer e deixe secar. Eu passei o PVA ouro, já aí olha na parte de baixo. Esse é um PVA metálico da Fulcolo. Também com esponjinha, ó. Super fácil, hein? Você não tem pincel, pega uma esponjinha de lava-louça, pega um pedacinho e você consegue fazer trabalhos lindos com ela. Depois da base acrílica preta, eu usei para pintar as tampas. Aí, nesse caso específico, eu usei um pincel. Mas você poderia usar também a esponjinha sem problema nenhum. Com a pasta ouro da Fulcolo, eu dei um pincel um pouquinho mais duro. Eu fui passando, olha, em volta, para dar esse ar envelhecido. Ficou bem bonito. Faço isso nas duas tampas. Passei um pouquinho também da patina cera Zumica, também da Fulcolo, em uma. E na outra, eu passei a patina cera vermelho. É só alguns detalhes, mas que eu acho que fazem diferença no resultado final. Tirei a fita crepe, olha aí. E aí, vou usar essa manta de strass e vou recortar algumas fileirinhas aí, olha. Super simples de trabalhar com essa manta. Com a cola de silicone, vou colar em volta aí, olha, de toda essa parte onde acabou a pintura. Enquanto eu vou fazendo esse detalhe, vai dizendo aí para mim de onde você está assistindo esse vídeo. Se você é novo aqui no canal. E se estiver chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, já põe para seguir. E também já ativa o sininho para poder receber toda a notificação. Olha, peguei um pedacinho de uma tira de EVA. Passei a pasta ouro para dar esse ar envelhecido. E eu vou fazer uma alça aí para essa tampa. Colo com cola quente. Mas é bom a gente lembrar que como está colado, não dá para segurar o vidro por essa alcinha. Isso é só um enfeite. Como acabamento final, coloco um chatom do lado aí, olha, dos dois lados, um de cada lado. E você, costuma fazer resclagem? Ou essas transformações? Diga aí para mim. Ah, na parte de cima, eu também coloquei pasta manaria. Também amo trabalhar com pasta manaria, vocês já devem ter reparado. Olha aí. Coloquei um pouco de sal grosso, apenas como uma caminha. E usei uma vela artificial, porque eu vou tampar esses vidros. Se você for usar a vela de verdade, você pode usar, mas não pode tampar o vidro com a tampa. Eu só tampei porque usei vela artificial. É bom a gente frisar isso para ninguém ter dúvida. E olha que lindo que fica. Gente, ficou muito bonito. Você pode usar, hein? Olha, numa mesa para uma festa, num cantinho da sua casa. Ou como decorar qualquer lugar que você acha que vai ficar bonito. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. E vamos agora para a próxima ideia. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu usei, olha, esse potinho de requeijão. Mas pode ser de margarina, de manteiga. Furei esse furo, o fundo aí, olha, com esse bico de solda. Mas se você não tiver, você pode usar um ferrinho, um preguinho quente. Tirei o excesso na parte do pote. E aí, olha, recortei esse palito de sorvete bem no meio. Fiz a marcação e fui recortando com a tesoura mesmo. Eles são fáceis de recortar. Eu recortei vários. Olha aí. Deixei alguns na metade e outros inteiros. E aí, eu comecei a colar em volta desse pote. Primeiro um menor, depois um maior. E fui fazendo isso em volta do pote todinho. Ah, se você não deixou seu like, agora é a hora, hein? Deixa um like aí, não custa nada para você. E ajuda muito a professora. E se você achar que isso está sendo útil para você aprender, compartilhe para que mais pessoas também possam aprender. E para que eu possa divulgar um pouquinho mais meu trabalho. Essa é uma forma que vocês têm de me ajudar. Aí, olha, como ficou um pouquinho menor, eu fui recortando para poder interar certinho. Com esse cordão aí, olha, de algodão, eu colei a parte, na parte de dentro, um pedacinho, com cola quente mesmo. E depois fui dando voltas, olha. Um na frente e outro atrás. Depois que eu cheguei aonde eu queria, eu fui voltando do mesmo jeitinho. Isso vai dar um efeito bem legal no final. Fiz, olha, três voltas de um lado e três voltas do outro lado. Eu fiz isso nesse potinho, mas você pode fazer em caixas maiores, que vai ficar um trançado bem bonito. Vale a pena, viu? Olha aí. Diga se não está ficando bonito. Gente, eu amei esse trançado. Foi a primeira vez que eu fiz desse jeitinho. Aí, como o acabamento final, para esse fio não escorrer, não escapar, aliás, eu vou colocando um pinguinho de cola quente em cada palitinho e dando uma volta. Olha. Olha que legal, gente. Prontinho. Eu gostei muito de como ficou. E você, está gostando? Na parte de baixo, usei essa rendinha de algodão aí, nesse tom cru também. Uma bem fininha que eu tinha aqui. Eu só tinha um pedacinho, mas como era só um pedacinho, dá para a gente usar. Por isso que a gente não pode desfazer dos materiais que a gente tem, viu? Mesmo que sobre só um pedacinho, uma hora a gente vai usar. Eu comprei, olha, essa fita de folhas com juta. Eu achei tão lindinha. Comprei nesses sites que vendem bastante produtos, diversos produtos, e tem bastante coisa para artesanato, e o preço é bom. Olha. E eu fui colando aí com a cola quente, arrumando direitinho, e deu um charminho a mais aí na nossa peça. Olha só que fofo. Fala a verdade. E aí você pode fazer isso e usar até como um cachepô para plantas mesmo, de verdade. Não precisa usar planta artificial, porque é de plástico por baixo e tem furos. Até a próxima! E aí